Olá, meus queridos do canal Matusa Santarém, que Deus abençoe você e a sua família Só para você ter uma ideia do que está acontecendo no Brasil De cada 100 pessoas que pegam a Covid-19, 80 pessoas nem sabem que pegaram Que interessante essa, né? E outra coisa, de cada 100, 80 nem sabem que pegaram Agora, de cada 3 pessoas que pegam, 2 delas, nem sintomas aparecem com nenhum tipo de sintomas Então vejam bem, de cada 300 mil pessoas que pegam a Covid-19, de cada 300 mil, 200 mil pessoas Nem sabem que pegaram, porque não aparece gripe, não aparece esfriado, não aparece nada E aí então, Matusa, o que fazer? Só que estas pessoas estão contaminando outras pessoas Que têm uma imunidade muito fraca, então, de 300 mil pessoas, 200 mil nem sabem que pegaram 100 mil sabem que pegaram, mas dessas 100 mil que sabem que pegaram, 80 delas, 80 mil delas Não precisam ir para o médico, olha que pesquisa interessante O que vai? Acontece no seguinte, de cada 100 pessoas que pegam a Covid-19 Apenas, 20 delas precisam de tratamento de médico 10 dessas 20, elas se tratam em casa mesmo E 10 dessas outras 20, tem para o médico Geralmente, dessas outras 20 que vão para o médico, são pessoas fracas Pessoas fumantes, pessoas que bebem, pessoas que têm diabetes Pessoas que têm imunidade fraca Então, dessas 10, se não tiver cuidado, muitas elas vão morrer Porque falta de aparelho, porque tem que ter um aparelho, porque falta de oxigênio e etc Então, veja bem, como não existe ainda o remédio para a Covid-19 Não existe ainda o remédio Qual o melhor remédio então, Matusa? O melhor remédio é a prevenção Você, talvez, que você está falando que você já pegou a Covid-19 e nem sabe o que pegou Talvez eu, nem sei o que peguei Então, qual é o melhor remédio? O melhor remédio é nós cuidarmos Usarmos a máscara Constantemente a máscara Para onde você for com a máscara Eu estou tirando a máscara aqui É porque eu estou só eu, minha esposa e meu filho E todos os dois estão de máscara Mas a hora que eu sair daqui Eu já vou colocar a máscara E outra coisa, dentro do carro tem o álcool gel Chego lá, já adenizo minha mão Limpo o celular Limpo a mão dos meninos, limpo a mão Então, fico todo limpinho Sem problema Então, vamos ter muito cuidado E eu quero dar um alerta para você que tem idoso em casa Pelo amor de Deus Você que tem um idoso em casa Muito cuidado ao sair de casa Tome os devidos cuidados necessários Se você puder usar luva Máscara Use luva, use a máscara E invite o máximo de contato com as pessoas E quando você chega em casa Estou falando para você que tem idoso em casa Muito cuidado Não se aproxime do idoso ainda Tire a roupa Tome banho Genize direitinho Tome aquele chá quente Para você poder Então se aproximar do idoso Você que toma conta de idoso Muito cuidado você também Então como não existe remédio Colocrina Colocrina Clinacrina Panacrina Tinacrina Não existe remédio A mídia está mentindo Mas peraí Matuza E como é que você sabe isso? Por causa de que eu fiz muitas pesquisas Muitas horas de pesquisa Muitos dias pesquisando sobre esse assunto Pesquise você também Para você ver Não existe Mas peraí Tem muitas pessoas que estão dizendo Que foram curadas por causa do Do remédio da colocrina É mentira A colocrina não curou O que curou foi a humanidade do ser humano mesmo Vou repetir De cada três pessoas Duas nem sabem o que pegaram Só uma que sabe o que pegou De cada três pessoas De cada cem pessoas Oitenta não precisam ir para o médico Foram curadas como então? Nem colocrina Não tomaram nada Mas foram curadas O seu próprio organismo nos curou E dessas outras Dessas que foram para o médico E dessas que se trataram em casa Foram ouvir o próprio organismo Alimentação Que ajudou a curar Mas não tem nada a ver com colocrina Você pode pesquisar Pode pegar todo tipo de pesquisa Que você vai ver Que ainda não existe o remédio Para curar a Covid-19 O melhor remédio então É qual é a prevenção Tem 115 tipos de vacinas Que estão experimentando Para ver qual delas Vai combater a Covid-19 E dessas 115 Oito vacinas Oito Já estão sendo testadas em um ano Até agora Sem nenhum resultado Então Não crê na colocrina Não creia Creia em Deus Creia em Jesus Cristo Creia no Espírito Santo Creia na sua palavra E se previne Vamos tomar os cuidados necessários A melhor coisa é a prevenção Por quê? Eu posso ter uma imunidade forte Posso estar com Covid-19 E posso passar para outras pessoas Então o que eu vou ter É fazer o seguinte Não pegar a mão das pessoas Não abraçar as pessoas Não falar com ninguém Perto sem máscara Tenho que usar todo o tempo A máscara para falar com alguém E vinte Pelo menos um metro Um metro e meio de distância Para falar com as pessoas Entendeu pessoal? Então isso aí É um alerta para você Se cuidar E que Deus abençoe você Vamos confiar em Deus Beba bastante líquido Bastante água Se você come um dentinho de alho Na hora do almoço Cru Vai ajudar muito a sua imunidade Que está fraca E você vai ficar forte Quando a Covid-19 vai pegar em você Você não vai sentir quase nada Então tome chá de açafrão Tome chá de zengibre Chá de mangrataya Invite refrigerante Invite gelados E faça exercício físico E que Deus te abençoe E um grande abraço Em nome de Jesus E cuidado Se previne É o melhor remédio Prevenção É o melhor remédio E você aproveita para se inscrever No canal do Matoso Santarém Um beijo no seu coração E um grande abraço E fique com Deus É o melhor remédio